Olá galera, professor de Física, Wellington Júnior, estou na área, EXP Resolve. Temos aqui uma questão de calorimetria 2017, primeira aplicação. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão para três condições, morno, quente e super quente. Na condição super quente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Muita gente caiu nisso aqui, daqui a pouco vocês vão ver que eu vou nem precisar usar isso aqui. O calor específico da água é de 4.200, vou botar aqui, calor específico para a água, 4.200 Joule por quilograma vezes graus Celsius. E a densidade da água é de 1 kg por litro. Importante isso aqui, vocês vão ver já já. Está aqui o nosso gráfico, variação de temperatura, expressa em graus Celsius. Aqui eu tenho a vazão litro por minuto, vejam lá. E aqui eu tenho a indicação para as três duchas, morna, quente e super quente. Beleza? Continuando. Com base nas informações dadas, a potência na condição de morno corresponde à que fração da potência na condição super quente. Para responder essa questão, olha o que eu vou fazer aqui. O morno é essa linha 1. Beleza? O super quente é essa linha 3. Se eu pegar uma vazão constante aqui, se eu pegar uma vazão constante aqui, lembrando, a vazão está em litro por minuto, mas como um quilo de água é igual a um litro de água, isso aqui pode também ficar igual a quilo por minuto. Fique ligado nisso aí. Vejam que para essa quantidade aqui, três, água morna, o chuveiro que vai sair água morna, aqui eu tenho mais ou menos 12 minutos. Você pode ver que eu tenho vários tracinhos aqui. Esses tracinhos estão contando de 2 em 2 graus Celsius. Então, esse tracinho que eu passei aqui na horizontal, essa linha azul, está em 12 graus Celsius de variação. Ok? E esse outro trácio que eu vou passar aqui agora, está para 32 graus de variação. Vou colocar aqui, 32 graus Celsius, 12 graus Celsius de variação. Vocês sabem que potência é energia por tempo. Não é isso? Potência é energia por tempo. E essa energia aqui, no caso em forma de calor, que macete? Eu posso fazer aqui, massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Eu vou chamar a variação de temperatura de Δθ, para não ficar parecido e achar que é a temperatura que eu amei com isso. Ok? Em relação ao tempo, bacana? Só que tem um detalhe, galera. 1 kg, eu posso considerar igual a 1 litro. Então, eu posso dizer que esse 3 aqui, esse 3 seria a massa aqui. E posso considerar a massa aqui já em quilograma, concordando com as unidades do calor específico aqui. Beleza? Tudo em unidade do SI e com a densidade da água também. Então, vamos fazer aqui dois cálculos. Primeiro, para a opção 1, que no caso é a opção morno. Opção 1, morno. Ok? Aí eu faço potência, vai ser igual. A massa que eu disse que pode ser igual ao volume, 1 kg igual a 1 litro. Então, eu vou botar aqui 3 vezes o calor específico. A questão já forneceu para a gente, já em unidades aqui, energia e massa no sistema internacional. Temperatura não, porque no SI é expressa em Kelvin. Então, o calor específico não está em unidades do SI. A variação de temperatura em relação à água morna, eu tenho 12. O que eu achei aqui, para essa vazão de 3 litros por minuto, 3 kg por minuto. Como são 3 litros por minuto, então, esse tempo aqui vai ser 1 minuto. Vou passar para segundo. Vai ficar 60 segundos. Beleza? Fazendo essa conta, eu vou ter que a potência vai ser igual a 2.520 Jou. Essa é a potência. Vou botar aqui, um M para indicar que é para a água morna. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a opção 3, que é a opção super quente. Opção super quente. Vamos lá. Vou usar a mesma formulazinha aqui agora. Aí, eu faço. Potência vai ser. Vejam que a vazão vai ser a mesma. Então, vou botar 3 aqui também. Ok? Wellington, não entendi por que você botou esse 3 aí. Você está vendo que eu peguei valores de variação de temperatura em função da vazão e que a vazão está em litro por minuto. Olha lá. Só que a questão deu a densidade da água aqui. E disse que eu tenho 1 kg por litro. Então, eu posso trocar aqui o litro por quilo. Está vendo? Então, eu considerei aqui a massa em quilograma. Se você quiser considerar aqui o volume, dá no mesmo, já que eu tenho essa densidade da água. Ok? Aqui fica vezes 4.200, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que para a água super quente é de 32 graus. Ok? Tudo isso dividido pelo tempo, que é 3 por minuto. Já passa para o segundo, fica por 60. Então, essa potência aqui vai ser igual a 6.720 Jouli. Eu botei aqui Jouli, mas é por segundo. Por segundo. Ok? Que vai me dar o watt como resultado. Beleza? Corrigindo a tempo aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou pegar a potência da água morna e vou dividir pela potência da água superaquecida, ou super quente. Ok? Aqui os valores que eu já tenho. Então, aqui fica 2.520, ok? Tudo isso dividido por 6.720. Isso aqui, simplificando, vai dar 3 oitavos. Então, eu tenho aí a razão entre as potências da água morna e da água superaquecida. E aí, eu tenho a resposta da questão letra D de dado. Tranquilo? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.